D.O.S Lourinho, Lourinho, passa a visão A Lourinho novamente, entendeu? Juntamente com o PTK, meu mano Tigre D.O.S Desde minha nota, tô fazendo meu corre Sempre atrás dessa nota de 100 F*** da rebola, além de sentar forte Eu nunca vou me iludir por vocês Muito conforto, luxúria e clana Muito f*** isso veio da fama Mas nunca vou deixar subir pra mente Aceite um pra relaxar a mente Levo a vida no maior brindão Traz raco de Nike com meu pé no chão Peço adeus a minha proteção Me proteja de toda essa inveja em vão Dente gravejado Brilhando e cegando Invejoso que tá Sempre tentando atrapalhar Dente gravejado Brilhando e cegando Invejoso que tá Sempre tentando atrapalhar Não me pintou muito bem Fumando drogas, bebendo colden Toma na cena de assalto Os puxos se faz de refém Filha do c*** sabe eu sou o trem Dias de luta e dias de glória Dinheiro na minha mão sempre evapora No meu ouvido não vem conta a história Pra minha gata é a Gucci Pandora Pra minha mãe é uma Rose daora Pegando de vez em vão Dente gravejado Brilhando e cegando Invejoso que tá Sempre tentando atrapalhar Sempre tentando atrapalhar Dente gravejado Brilhando e cegando Invejoso que tá Sempre tentando atrapalhar Alemão f***o Vê se não f***e Toda minha tropa de Nike lacote Se brota na reta fica sem bigode Sabe que a tropa conhece a morte Todos meus irmãos só tem puxa preta Bitch safada que é bruxa na treta Baile rolando e eu tô no plantão Com o peito de trinta Fumando balão É a tropa do G Com nós não tem essa Todos meus irmãos portando as peças Sabe é assim com nós não tem conversa Deixando a reta a tropa atrapalhar Dente gravejado Brilhando e cegando Invejoso que tá Sempre tentando atrapalhar Dente gravejado Brilhando e cegando Invejoso que tá Sempre tentando atrapalhar Qual é a darte? A maçã no beat em pai Elou Passa a visão Ale esses caras são um f***a Tamo junto é nóis DJ darte de Elouco Fandu Anzit B.O.S